Quer fazer um ótimo negócio em Semi-Novo? Então você tem que passar aqui na Santa Emília Semi-Novos. O Valdir vai te falar desses carros. Olha só esse Cruze 1.4 LTZ 2017, que era R$ 74,900. Tá por quanto, Valdir? R$ 69,900. E Elantra também, R$ 2.0 2018. Tá zero esse carro, hein? De R$ 71,900? R$ 68,990. E esse Focus tá demais? Esse Sedan 2.0 2018 automático de R$ 60,990. Por R$ 58,990. Pra fechar, Lancer 2.0 2016 de R$ 50,990. R$ 48,990. E se você falar que viu essa propaganda no A Mais, ainda ganha transferência totalmente grátis. Anota o telefone aí. 210-2020-202. Ou passe direto aqui na loja Santa Emília Semi-Novos, Anel Viário, Contorno Sul, Final da Fiuza. Vem conferir, vale a pena, hein? Vem pra cá.